E desespero, chameleiro wind, vai poder te ver dinheiro É o pinhão do poço, porque até não é dinheiro Escove as correntes, eu tô historioso Eu tô ouvindo de banquinha, eu tô ouvindo vozes do mundo É o cara, pula, pique, bico de outro carro, mas que me peste É 40 graus, o calor não tá normal Mas pra nós tá tudo bem, tá tudo legal No Piauí, tô fazendo marquinha, mas sem pequeno Só radiolinha, radiolinha, sobra de kit Eu falei pra minha mãe que ia comprar um guepardo Eu falei que eu ia ter o que eu nunca tive Eu falei que eu queria comprar um guepardo Eu sinto que eu sou demais Se treco o cabelo pra ela, na hora faz diferença Porque eles são todos iguais, assim você não vai achar Para lá, bico assim, engasgar, já coloco o cabelo lado Tem de pequeno que eu sou viciado na amarelinha O leite na mistura vai ficar bem bom, assim Tá um calor do caralho, calor demais Um calor do caralho, calor demais Um calor do caralho, um calor do caralho, um calor do caralho Um calor do caralho, um calor do caralho Eu vejo ela, conexão, ultrafila paleolítica Como um projeto de atingir espaço, iniciente, sideral Criando um novo, medo atômico, fila harmônica, alterofilista Gerando a força, quantica aqui, endurece o meu pau Yeah, yeah Yeah Cachorro caramelo Cachorro caramelo Cachorro caramelo Mindana Ah meu Deus porque toda vez que tu acorda Tu quer me contar porra do sonho Mindana Um sonho grande do caralho De uma vez Eu cada vez te escuch aneur Eu cada vez te faire Tá tudo acabado em direitos Você não cagou, você não cagou todo de mim Você me jogou, você me jogou para Ele tá maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Quer saber nasce no pião e pra tu ver Mas cedo ou mais tarde vai acontecer Quero morrer a prata, mas não quer sofrer Tu quer puxar, mas tu não quer morrer Falei que já vi morto, eu posso vencer O coração se bomba